Oi gente, eu sou Kimborba e hoje a gente vai testar um mod, um mod muito legal que eu achei e bom, esse mod é bem conhecido pelos players de Minecraft, principalmente do computador eu achei uma versão bem feita de... de Pocket, então eu decidi mostrar aqui pra vocês se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like para curtir mais vídeos aqui no canal vamos ver essas criaturas eu separei 3 aqui, as mais conhecidas e também as mais famosas e eu posso trazer a parte 2 mostrando mais a parte dos itens e as criaturas minions que esse chefe aqui tem vamos lá então, tem o Furious Eronaut, alguma coisa assim, vocês provavelmente conhecem ele e esse bichão aqui parece um Iron Goal, ele já foi me matar, eu não sabia, deixa eu comer uma maçãzinha aqui e vamos derrotar ele, ó, aí ó, tem que dar, quando ele, ele crava o machado dele na terra e não consegue me atirar tem que, tem que bater nele, daí ele consegue, ó, peraí, o que eu vou fazer? tá, conheço tá vai o enrolou, hein, aí foi matei, pessoal matei ele ele vai cair daí caiu caiu e daí todo mob tem seu, né seu coisa aí ele dropou o machado dele e o capacete dele que é muito muito maneiro, né o capacete dele só que eu não vou botar agora porque ele não dá tanta proteção tá agora vamos aqui pro um dos meus preferidos que é o baraco o chefe sol ele é um dos meus preferidos mas esse cara ele é forte meu deus do livre se não tiver uma maçã pode morrer na hora é que não é tão difícil matar ele ele não tem aquelas coisas chato do 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 Aí ele dropa, que nem o Ferro Zero Naut, ele dropa o capacete dele E eu achei o capacete do Baraco, o Chefe Sol, bem mais bonito do que o do Ferro Zero Naut Eu não sei, eu não sei Deixa nos comentários aí qual tu preferiu O capacete do Ferro Zero Naut ou do Baraco, o Chefe Sol Agora vamos para um dos mais conhecidos aqui Que as pessoas mais gostam e mais admiram O Frosch Mal Ele é, eu não sei porque, mas ele tava meio bugado Ó, já botou a coisa pra tirar e ele é bem forte, cara Não, agora ele tá mais bugado Tá, ele solta, velho, ele solta essas coisas aqui que é forte pra caramba, mano E eu acho que... Pera aí, deixa eu ver como... Não dá de dano Não dá tanto Mas dá, dá? É que eu tô com a armadura de naderita, né? Mais forte do jogo E, ô, ele tem uma vida extraordinária, mano É mais forte que todas E quando ele levanta, tem que sair muito rápido Porque quando ele levanta, meu Ele vai dar um hit que vai te... Cara Olha isso, cara Eu não consigo sair do lugar Nossa O que foi, meu? O que foi? O que foi? O que é? O que é? Aí, ó Tem que sair de perto Que isso aí dá muito dano Eu já tomei um desses danos E é muito dano Eu não consigo bater Sai Esse aqui é muito difícil, mano Comparado ao baraco e o... O referência ao night Esse aqui é o mais difícil, mano Tô quase matando ele Só falta um pouquinho É que ele... Os danos dele, acho que É um pouquinho menos do que o do Rose Naut O... O... O Frozen Rolnaut Dá menos dano E o baraco tem mais... Não O Força Mão tem mais vida E o baraco, acho que É o primeiro chefe que tu vai enfrentar Eu acho, né? Aí... Aí ele dropa Que nem os outros Ele dropa esse... Sei lá Um cristal de gelo Que, mano Isso é muito legal E eu já enfrentei isso Com o baraco O chefe sol E dá muito dano Isso aqui mesmo Não é brincadeira E eu gostei demais Então, como eu falei Se vocês querem uma parte 2 De eu mostrando os itens Deixe o seu like Porque eu vou ver Que vocês estão gostando Então Se você gostou Obrigado por assistir até o final E tchau E tchau